Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma aulinha aqui no canal Física 2.0. Eu sou o professor Davi Oliveira e hoje eu trago uma aula para a gente muito interessante, chamada Velocidade Relativa. Professor, aonde eu vejo isso? Você vê isso no primeiro ano, normalmente, tá bom? Normalmente eu passo essa matéria para os meus alunos no primeiro ano, quando eles estão estudando Movimento Uniforme. E é por isso que essa matéria aí vai estar na playlist aqui no canal de MU, tá bom? Tem uma playlist aí chamada MU e MUV, e eu vou botar essa matéria lá dentro. E qual é a graça dessa matéria, professor? É o seguinte, essa matéria é uma ferramenta que vai te ajudar a resolver questões que você precisaria montar em equação horária de um corpo, montar em equação horária de outro e calcular qual é o tempo de encontro, qual é o ΔT de encontro, tá? Ela vai te ajudar a resolver isso mais rápido, com mais eficiência. É mesmo, Davi? É lógico que você pode resolver das duas maneiras, tá bom? Mas para você que quer chegar mais rápido na resposta, de maneira mais simples, mais fácil, você pode usar sempre a velocidade relativa se for um movimento uniforme, falou? Então deixa eu pegar aqui o meu piloto rosto para a gente começar. Olha, presta atenção no seguinte. Eu tenho aqui dois móveis, tá? O móvel A e o móvel B. E reparem que eles estão indo um de encontro ao outro, né, Davi? Sim, o A está indo em direção ao B e o B está indo em direção ao A, sentidos opostos, eles estão indo um de encontro ao outro, tá bom? Então, você quando estudar essa matéria, você vai ter sempre móveis, dois móveis, que vão estar indo um em direção ao outro, de forma que eles vão se encontrar em algum momento, tá bom? Um perseguindo o outro, de forma que você vai ter um móvel que está atrás mais veloz do que o outro que está na frente, de forma que o que está atrás vai alcançar o que está na frente em algum momento do futuro, tá bom? Ou dois móveis que estão se afastando. Isso tudo serve para a velocidade relativa. Só que o que cai mais, o que é mais cobrado, são esses dois casos aqui, tá bom? Que é um caso em que um móvel vai se encontrar com o outro, e eles têm sentidos contrários. Ó, esse está indo para a direita, e esse está indo para a esquerda, e eles vão se encontrar em algum momento aqui nesse ponto da trajetória. Ou um cara está perseguindo o outro, e o que está atrás está mais veloz do que o que está na frente. Nesse tipo de situação, sempre o que está atrás vai estar mais veloz do que o que está na frente, porque senão não tem encontro nunca, né professor? Sim. E a ideia da velocidade relativa é você usar ela para calcular qual é o tempo que esse cara vai levar para encontrar o que está na frente, para alcançar o que está na frente, tá bom? Ou que eles vão se encontrar aqui. Por isso que é muito mais usado nas questões, tanto de primeiro ano como de concurso também, esses dois casos. Mas também serve para esse caso aqui, tá bom? Então vamos entender a matéria primeiro. O A está se aproximando do B, e o B está se aproximando do A. Qual é a velocidade do A? 10 metros por segundo, Davi. E qual é a velocidade do B? 8 metros por segundo. Então entenda, o A se desloca para a direita com a velocidade 10, e o B se desloca para a esquerda com a velocidade 8. É importante você perceber o seguinte, se eu estou parado aqui, olhando só para o A, esquece o B, estou olhando só para o A. Qual é a velocidade que eu vejo ele ali? Ah, Davi, ele está a 10 metros por segundo para a direita. Tudo bem. Agora se eu olho só para o B, ele está a 8 metros por segundo para a esquerda. Olha só para o B, ele está indo para lá com essa velocidade, em relação a mim, não em relação ao A. Professor, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar ao seguinte ponto, em relação ao poste, em relação a mim, em relação ao asfalto, em relação à árvore, em relação ao ponto de ônibus, a velocidade do A é 10 metros por segundo. em relação ao B, a velocidade do A não vai ser 10. Não, professor. Não. Porque, pensa comigo, se o B está parado, o B agora está em repouso. Está bom, professor. O B está em repouso. O A se aproxima do B com que velocidade? Ah, não ia ser mole. Se o A está em repouso, se o B está em repouso, o A se aproxima dele com 10 metros por segundo. E o B vê o A se aproximando com 10 metros por segundo. Ficou fácil, né, gente? É, ficou fácil. Agora, vamos dar uma velocidade para o B que não é zero. Está bom? Agora, o B tinha o que tinha antes, que era 8 metros por segundo. Agora, mudou tudo. O A está se aproximando do B com essa velocidade. O B não vai ver ele se aproximando só com 10 metros por segundo. É mesmo, né, Davi? Não. Ele veria se ele estivesse em repouso, né? Isso que eu estou falando para você. Então, agora, o B, ele está vendo o A se aproximar dele. Mas ele também tem velocidade 1 em direção ao A. Então, na verdade, o B vê o A se aproximar com a velocidade que o B tem mais a velocidade do A. Ou seja, eles vão se encontrar muito mais rápido do que se o B tivesse parado. É mesmo, professor? É o que eu estou falando para você. O B agora tem a velocidade de 8 metros por segundo e o A, 10. Então, o B vai ver o A se aproximar com quanto? Professor, com a velocidade que soma as duas. Exatamente. E isso a gente chama o quê? Velocidade relativa. É a velocidade relativa aos dois corpos que estão em movimento, um se aproximando do outro. Ou, nesse caso aqui, um fugindo do outro. Então, quando esses dois corpos se aproximam um do outro, as duas velocidades se somam? Sim, é isso que eu estou falando para você. A velocidade relativa aos dois, a velocidade relativa dos dois, não só a do A, não só a do B, a velocidade relativa dos dois vai ser VA mais VB, 18 metros por segundo. Professor, eu preciso entender isso melhor. Preste atenção. É como se você estivesse em uma estrada. Se você está em uma estrada a 60 km por hora e vê um poste, você vai ver aquele poste se aproximando, se aproximando, e ele passou, vai, vai, vai. Agora, se você está em uma estrada a 60 km por hora e vê um carro no sentido oposto ao seu, se aproximando de você com a velocidade de 60 km por hora também, você vai ver ele se aproximando de você muito mais rápido do que aquele poste que está lá em repouso. Concorda comigo? Pô, a pessoa é mesmo. Então, vocês vão passar um pelo outro a que velocidade? Relativa a vocês dois, vocês vão passar um pelo outro a 120 km por hora. 60 seu, 60 do cara que vem no sentido contrário. Deu para entender isso? Professor, agora ficou melhor. Então, é isso, gente. Isso é a velocidade relativa. Quando dois caras estão em sentidos opostos, eles vão se encontrar muito mais rápido do que se esse estivesse parado e o outro se aproximando dele. É mesmo, professor. Então, qual é a velocidade relativa dos dois? 18 m por segundo. 10 mais 8, 18. Tá bom? E tanto faz se eles estão se aproximando ou se eles estão indo embora, se afastando um do outro. O A está indo embora para a esquerda, o B está indo embora para a direita. Você soma também? Sim, porque eles estão se afastando bem mais rápido do que se o A estivesse parado e o B indo embora sozinho. Não é, professor? É o mesmo raciocínio, não é, David? Sim, eles estão se afastando com a mesma velocidade relativa. Qual é a velocidade relativa dos dois? 18 m por segundo. Para você que acha melhor decorar... Professor, eu sou bom de decoreba, então tá bom, olha para cá. Quando as velocidades têm sentidos contrários, uma para a esquerda ou para a direita? Uma para a direita ou para a esquerda? Aqui também, olha. Uma para a esquerda ou para a direita? Você faz o quê? Davi, você soma. É isso que eu estou falando para você. E quando a velocidade tem sentidos no mesmo sentido, os dois para a direita ou os dois para a esquerda, aí você vai subtrair, você vai fazer o contrário da adição. Vamos entender isso aqui melhor. Olha para cá. O B agora finge que o B está parado e o A se aproxima dele. Davi, a mesma coisa, né? O A se aproxima dele com quanto? 10 m por segundo. Mas agora o B não está mais parado. O B começou a se movimentar para fugir do A. Então agora o B tem que velocidade? 8 m por segundo. Então o A continua se aproximando dele com quanto? Ah, professor, em relação a mim, o A tem velocidade 10. Mas o B agora se afasta com 8. Eita, então mudou alguma coisa aí, né? O B não está mais em repouso. O B não vai olhar para trás e ver o A se aproximando com 10, né, professor? Não. Agora que esse cara se afasta com 8, o A se aproxima, na verdade, com quanto em relação ao B? Ah, Davi, entendi. Onde você quer chegar? Agora o B foge com 8, o A se aproxima com 10. Toda vez que o B olhar para trás, ele vai ver o A se aproximando com quanto? Na verdade, ele vai ver o A se aproximando com 2 m por segundo. Ou seja, nesse caso, você diminui a velocidade relativa dos dois, vai ser V A menos V B, vai dar quanto? 2 m por segundo. Para esse tipo de exercício, para esse tipo de matéria, para esse tipo de questão que a gente vai ver daqui a pouco, subentende-se sempre as velocidades em módulo, tá, gente? É mesmo, professor? É, sempre em módulo. Eu adoro esse negócio de módulo, Davi, porque eu não tenho que me preocupar com o sinal. Eu sei, eu também adoro. Então, sempre em módulo. As velocidades estão sempre em módulo, tá bom? Além disso, para que a coisa faça sentido, para que tenha um encontro no momento do futuro, para que o perseguidor alcance esse cara que está sendo perseguido, é necessário que a velocidade do cara que vem atrás seja maior que a velocidade do cara que vai na frente, tá bom? Ou seja, V A maior que V B, V X maior que V Y, V 1 maior que V 2, tudo bem? Tudo bem, professor, entendi. Então, tá bom. Se você entendeu mesmo, decora. Se você é bom de decoreba, sentidos opostos, soma, mesmo sentido, subtrai. Se você ficou com um exemplo na cabeça, o exemplo da rodovia, porra, eu estou indo para lá, o cara está vindo no sentido contrário. Nossas velocidades estão se somando? Estão se somando. Perfeito, você entendeu bem. Agora, eu estou perseguindo um cara, eu estou indo atrás dele. Pô, aí ele começa a correr. Eu vou levar muito mais tempo para chegar nele. Agora, ele está fugindo de mim, né, professor? Sim. Imagina que a velocidade desse cara aqui vai para 9 metros por segundo. Olha o que acaba acontecendo. Quando ele olhar para trás, ele não vê mais o A se aproximando com 2. Agora que ele se afasta com 9, a velocidade do A em relação a ele, o A se aproxima dele com que velocidade? 1, né, Davi? Isso, 1 metro por segundo. Agora, imagina que a velocidade desse cara vira 10. Agora, os dois estão na mesma velocidade. Acabou a graça, né, professor? É, porque o A nunca vai alcançar o B, né? Não. Toda vez que o B olhar para trás, ele vai ver o A à mesma distância dele, né? Se a distância dele era 180, vai permanecer 180 sempre, porque a velocidade do B vai ser igual à velocidade do A. Qual vai ser a velocidade relativa dos dois? Zero, né? 10 menos 10, zero, né, professor? Acabou a graça da questão. É, acabou a graça da questão. Então, aonde você vai usar esse tipo de ferramenta? Isso é uma ferramenta importante para você resolver questões complexas que precisaria montar o S.A., o S.B., igualar os dois, achar o T, depois substituir em uma das duas. Você vai utilizar essa ferramenta em questões desse tipo, em que está tendo uma perseguição ou em que está tendo um encontro em um determinado momento. Tá bom? Vamos ver um exemplo aqui rápido, fácil. Deixa eu apagar aqui rapidinho, já que eu meti aqui esse 180 de vermelho aqui, ó, de propósito. Tá bom? Pra quê? Pra gente ver aqui como é que isso funciona. A fórmula da velocidade relativa, gente, é a mesma fórmula da velocidade média. Então, se você viu velocidade média, a velocidade relativa não vai ser novidade nenhuma. A novidade está só em somar ou subtrair. Tudo bem? Perfeito. Então, vamos lá. Qual é a velocidade relativa nesse caso? Professor, é 18. Então, no lugar da velocidade relativa, você bota 18. Tá bom, professor. Botei. Só preste atenção. É a mesma forma da velocidade média. Delta S sobre delta T. Só preste atenção. Esse delta S não é qualquer delta S. Esse delta S vai sempre representar a distância entre os dois caras. Ah, tá, professor. É aquele 180 que você filhou ali, né? É. É o nosso 180 aqui. Qual é a distância entre eles no momento dessa questão aqui? 180. Tá bom. Bota aí. Dividido por delta T. E esse delta T não vai ser qualquer tempo. Ah, professor, que delta T é esse? Esse delta T vai ser o intervalo de tempo que vai levar para os dois se encontrarem. Ah, tá, professor. Então, é isso. É. Esse delta S vai ser sempre a distância entre os dois. E esse delta T vai ser o tempo que ele vai levar para se encontrar ou o tempo que um vai levar para alcançar o outro. Tudo bem? Tudo bem, Davi. Continua aí. Continua, sim. Coloca um aqui embaixo, né? A gente multiplica cruzado. 18 vezes delta T igual a 180 vezes 1. Né? Agora é só dividir. Delta T igual a 180 dividido por 18. Delta T é igual a 10 segundos. Né, professor? Sim. Então, daqui a 10 segundos o A e o B vão ter se encontrado ali, ó. Pou! Tá bom? Beleza. 10 segundos. Reparem que é rapidinho, né? Eles vão se encontrar. A distância entre eles é 180, né? E eles vão se encontrar daqui a 10 segundos. Vocês vão ver que esse tempo vai ser muito maior aqui. Por quê? Porque o B está fugindo, né, professor? Sim. Para esse caso aqui, como é que fica, então? Vou fazer de azul. Olha só. Como é que vai ficar aqui, ó. Aqui é um menos o outro, né? Sim. Então, a velocidade relativa é 2, né, professor? Sim. Bota o 2 aí. 2. 2 igual a delta S, 180, sobre delta T. E vamos fazer o mesmo esquema aqui, multiplicar cruzado. Se você quiser só trocar de lugar aqui, é até mais rápido, tá? 2 delta T igual a 180. Delta T igual a 180 dividido por 2, que é igual a 90. Olha só quanto tempo a mais vai levar, porque o B está fugindo. E aqui não, aqui estava indo um em direção ao outro, né, Davi? 10 segundos, 90 segundos. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro aí essa olhinha e essa ferramenta de velocidade relativa. Espero ter ajudado você nesse entendimento dessa matéria, que é muito comum no primeiro ano. E se isso aconteceu, eu peço para você deixar aquele like aí para mim, se inscrever no canal e fazer aquele boca a boca, aquele comentário em sala de aula, no seu cursinho, na sua escola, para me ajudar a continuar crescendo e gravando vídeos de qualidade para vocês. Na sequência aí, na mesma playlist, eu vou botar duas questões, uma fácil, bem tranquila, e a outra um pouquinho mais difícil, que caiu no vestibular da UERJ, para a gente praticar um pouquinho mais. Valeu? Vamos lá.